Bom dia! Começando mais um vídeo, segunda-feira às 7h28 da manhã, estou indo para o CrossFit. Se inscreva no canal. Gente, saí do treino, aí eu passei numa clínica para pegar dois exames. Um exame, esse daqui, que é... qual que é esse? Ah, esse daqui é ginecológico, assim, de rotina mesmo, que é ultrassom transvaginal. E esse daqui é o ergométrico, o teste ergométrico, que eu preciso levar amanhã para o cardiologista, para fazer a cartinha, para eu fazer a minha cirurgia. E a minha cirurgia já é quinta-feira, uma hora da tarde. Aí eu preciso passar no mercado, né? No caminho do mercado, deu uma fome louca. Eu falei, não dá, não dá, preciso comer. Eu comei, vou parar aqui na padoca, parei na padoca, pedi um cafézaço da manhã. Deixa eu mostrar tudo que eu pedi. Que delícia! Então, aqui é o meu café da manhã e pós-treino, que é um café com leite desnatado. Um pão francês integral na chapa, com um pouquinho de manteiga. E uma fatia de queijo branco. Saí da padaria, chegando agora no supermercado. E hoje eu quero comprar só os legumes, que hoje é dia de preparar a marmitinha da semana. E falta só comprar uns legumes, o resto eu já tenho tudo em casa. Gente, vou pegar aqui agora a cove. Vou pegar dois pacotinhos desse, que lá vem já cortadinho, já vem higienizado também. Agora, brócolis. Vou pegar dois brócolis. Acho que isso aqui tá bem bonito, ó. Vou pegar mais um agora. Olha aquele ali, bem verdinho. Agora, ó, abóbora. Vou pegar dois pacotinhos. Isso aqui tá R$2,18. Agora aqui, cenoura. Acho que isso daqui tá legal. Essa daqui não tá muito legal não, hein, gente? Olha essa aqui. Tem que escolher bem aqui a cenoura pra pegar umas bem bonitas. Vou colocar aqui no carrinho beterraba e também abobrinha. Também peguei espinafre e o cheiro verde. Bom, gente, deu maior trabalheira, mas já coloquei tudo aqui separadinho. Gente, eu não acredito que já são quase sete horas da noite. Bom, gente, eu comecei a fazer, era um e pouco da tarde, mais ou menos, a minha comida da semana. Como eu vou fazer cirurgia e tal, então eu já organizei meu almoço e jantar pra deixar congelado. Tipo, e demorou muito, muito tempo. Tanto é que eu almocei, era umas quatro e pouco da tarde, e eu almocei uma dessas marmetinhas, qual foi? Foi essa daqui, de arroz, frango, purê de brócolis e couve. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, aí eu comi uma dessas agora, foi meu almoço, frango, arroz integral, purê de brócolis e couve refogadinha. E agora, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando o nome, colocando se é almoço ou jantar, porque eu vou congelar todas essas marmetinhas. Eu já comecei ali, ó, já coloquei os nominhos aqui. Então, eu tô fazendo isso agora pra identificar, sabe? Aqui, ó, jantar. E eu vou congelar tudo aqui, tudo isso daqui, gente. Então, deixa só eu explicar, né, gente? Eu vou trocar meu silicone. Quando esse vlog for, tiver no ar, eu já vou ter feito já a minha cirurgia. Então, eu já quero deixar tudo preparadinho pra eu almoçar e jantar. Tá tudo pronto. A minha nutricionista, ela passou uma dieta pra mim, pro meu pós-operatório, focado na cicatrização, focado pra eu não ficar muito inchada. Afinal de contas, assim, quando a gente faz uma cirurgia, é muito normal ficar inchada. Então, além do inchaço da cirurgia, eu também não vou treinar. Então, assim, ela preparou um cardápio, assim, pensando na cicatrização e pra que não seja um, tipo, um efeito barrigão gigante. Sabe, gente? E é isso. Muitos nutrientes e tal. E aí, agora eu preparei tudo, tudo, tudo. Leva muito, muito tempo. Aí eu mostrei todo o meu passo a passo. Com certeza, o passo a passo dessa marmita vai antes desse vlog. Isso é, com certeza. Aí, então, um vídeo antes desse vlog. Vocês vão poder ver o passo a passo dessa minha comidinha. E é isso. Então, eu vou continuar aqui a escrever aqui as coisas pra eu poder congelar e colocar no freezer. Eu também vou jantar algumas dessas marmitinhas, porque eu já fiz a mais pensando no meu almoço, no meu jantar de hoje, pra eu já comer isso também. Bom, na hora que eu for jantar, eu chamo vocês e mostro aqui, tá? Então, agora eu vou escrever aqui as coisinhas pra poder congelar. 7h46 da noite, vou jantar, couve, brócolis, carne moída, purê de abóbora e cenoura. É bem pouquinho de purê de abóbora. Tá bem restinho, restinho e eu completei com a cenourinha. É isso. Bom, hoje é quarta-feira, falta um dia pra minha cirurgia. Tô indo agora fazer um exame de covid que precisa, assim, por segurança, dois a um dia antes da cirurgia fazer esse exame. Então, tô indo agora lá, aí depois eu volto pra falar. Tava saindo de casa, gente. A máquina ficou pronta aqui, as roupas. Aí eu falei, não, deixa eu ver isso, porque eu já quero colocar uma próxima leva. Ó, acabei de lavar colorida, agora eu quero colocar as pretas. Minha máquina, ela é lava e seca, mas dependendo, ela não fica tipo 100% seca. Às vezes ela precisa estender um pouquinho, mas aí é coisa de uma hora no máximo, assim, ela já fica sequinha. Então, agora eu quero colocar a preta aqui pra deixar lavando. Eu já quero lavar a roupa, não quero deixar nada pra lavar, né? Porque eu não vou poder fazer nada, né? E aí o Fê até faz as coisas, mas se eu posso antecipar, por que não, né? Então, agora deixa eu colocar as pretas pra lavar e quando eu voltar, já vai estar pronto. Bom, já coloquei as roupas aqui na máquina e agora eu vou colocar esse ciclo aqui, que é ciclo pra roupa preta, pra não dar bolinha. E aí, ó, 15 minutos lava, mas aí eu também quero secar. Aí agora ele vai fazer o cálculo pra secar. E não sei se vai ser 5 horas mesmo, ela vai pensar, mas não vai dar, eu preciso ir. Não sei quanto tempo vai ficar. Aí, essa daqui tá praticamente seca, mas eu não vou estender agora, porque senão eu vou chegar atrasada pro meu exame. Aí já já eu faço isso. Gente! E é isso aí. Ai, quase que eu esqueço da minha mochilinha e da minha máscara. Preciso sair, senão eu vou chegar atrasada pra fazer esse meu exame. E eu não vou chegar atrasada, posso perder o exame, porque amanhã eu faço a minha cirurgia. E eu estou indo agora, eu vou, vou mesmo. Bibi, picolé, dá tchau pras pessoas. Agora fui. Fiz o teste do Covid, já cheguei em casa, o resultado vai sair hoje às 5h40 da tarde. Foi muito, muito tranquilo o teste. Gente, lembra quando eu fiz, é a segunda vez que eu faço o teste, né? A primeira vez que eu fiz é porque eu peguei a minha intoxicação alimentar, né? Fui no restaurante japonês e aí eu dividi arreia, vômito e tal. Eu já sabia que era minha intoxicação alimentar, mas pro desencaro de consciência eu quis fazer o teste do Covid e tipo, deu realmente negativo com o Covid. Mas aí foi coisa horrorosa, porque ele enfiou o nariz, tipo, nos dois, enfiou o cotonete nos dois nariz, tipo, nos dois, assim, e um negócio na boca, assim, horroroso. Aí hoje ele enfiou o cotonete em um nariz só. E na hora de tirar a garganta foi muito tranquilo. Tanto é que eu falei, ah, é outro nariz agora? Aí ele, não, é só um. Eu, caramba, é só um. Eu lembro que eu fiz com dois, sei o quê. Aí ele falou que dessa vez, agora, com um nariz só. O cotonete enfia em um nariz só. Então, nossa, como foi muito, muito tranquilo. Tô aqui em casa, vou almoçar, é quase meio-dia, eu já tenho comida pronta. Calma aí, deixa eu só botar a cor. Eu preparei essas marmitinhas aqui, né, que tem arroz integral, frango, aí tem um pouquinho de purê de brócolis, um pouquinho de purê de couve-flor. Na minha marmitinha, ela também tava com couve. Mas a couve, eu resolvi dar uma refogadinha a mais pra deixar... Ela tava meio cruazinha, assim, que eu tenho costume de deixar a couve meio cruazinha. Só que o meu médico falou que eu não posso nem sonhar uma semana antes, principalmente um dia antes da cirurgia, comer nada cru. Então, eu resolvi dar uma refogadinha aqui na couve pra ela ficar zero cru, assim, e é isso. Bom, já esquentei a comida e já fiz a maior mistureba aqui, porque eu tava com vontade. Um beijo aqui atrás. Parece um enfeite. Amor, um beijo tá aqui atrás, ele parece um enfeite. Tá esperando pra sair, né? Ah, então é por isso, você falou que ia sair. Nossa, tadinho, e tá postos aqui. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Gente, então tá aqui o que eu falei pra vocês, só coloquei aqui a couve. Então, agora eu vou almoçar. Vendi! Vendi! A gente tava postos pra sair, gente. Gente, eu almocei, agora é 1h15 da tarde. E eu tô chegando aqui na feira e vou pegar umas coisinhas aqui na feira. Gente, saí da feira, passei aqui no mercado pra pegar iogurte de pepir, queijo canastra. Não peguei carrinho, nada. Minha mão tá congelando, eu fiz uns dois. Gente, na feira, ó, eu comprei banana, banana prata, aqui tem kiwi, abacate, mamão, também comprei ovo. Vou colocar tudo na geladeira agora, menos a banana, porque eu gosto de fruta bem geladinha. 1º de julho, hoje é o dia da minha cirurgia. Tô tirando agora o esmalte da mão, porque tem que fazer sem esmalte. E também já vou encerrar esse vlog, porque eu vou começar um vlog novo, mostrando o dia da cirurgia. É isso então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso, se inscreva no canal, tá bom? Me acompanha no meu Instagram, drica.olive, com dois L's. E um beijo imenso pra vocês, tá? Até o próximo vídeo, tchau!